Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da Voito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os impactos dessa crise nos negócios, mais especificamente sobre os impactos das medidas do governo. Cada hora sai uma notícia nova, a gente fica perdido igual cego em tiroteio nesse momento. E a gente vai trazer uma especialista aqui para trocar uma ideia sobre quais são os impactos dessas medidas do governo dentro do nosso negócio. Então, se você é empreendedor ou se você trabalha no mundo empresarial, você naturalmente, direta ou indiretamente, vai ser impactado por tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. Um cenário único, um cenário que nunca aconteceu antes na nossa história de forma geral e que a gente vai precisar de entender o que está por vir. Quais são os impactos? Então, você que está chegando aí, já vai preparando as suas dúvidas, já vai mandando o teu alô, vai acenando aí as pessoas que estão juntos, estão ao vivo com a gente. Porque o grande objetivo de fazer uma live desse tipo é a gente compartilhar um pouco dos desafios da nossa trajetória. Então, aqui na Voito, a gente tem pensado formas de revolucionar o nosso modelo de operação. O que eu falo sempre é que a gente tinha um modelo de negócio presencial, levando treinamentos pelo Brasil afora. A gente transformou esse modelo de negócio presencial para um modelo de negócio digital. Isso aconteceu já tem uns três anos, né? A partir de 2019, a gente se tornou uma escola online. Mas o nosso modelo de operação, ele era presencial. Então, a gente tinha aqui quase 50 colaboradores nesse escritório, nessas salas aqui, né? Ao nosso redor. Equipe de marketing, equipe de comercial, audiovisual, produção de conteúdo, P&D, financeiro, RH. Uma estrutura muito robusta para atender um modelo de negócio digital. Agora, com essa revolução, a gente teve um outro cenário. A gente teve que encarar um outro cenário. A gente teve que encarar o desafio de transformar o nosso modelo de operação para ser um modelo de operação digital. E isso aí incorre em uma série de práticas e de cuidados para que a gente possa garantir que o modelo vai mudar, vai se ajustar, mas o nível de satisfação, o nível de entrega, o nível de agregação de valor vai continuar. Então, esse tem sido o nosso desafio aqui na Voito. E é um pouco disso que a gente vai compartilhar com você. Hoje a gente vai receber a Fernanda aqui. Eu estou esperando ela chegar. Ei, Fernanda, tudo bem? Olá, como vai? Tudo jóia, né? Bom demais. Tudo bom, Tiago. Prazer aqui estar com vocês. Bom, bom. Vou colocar meu celular aqui só para poder fixar, para a gente poder conversar mais à vontade. Mas, de antemão, quero agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, compartilhando um pouco dos desafios, né? Num cenário tão conturbado e incerto quanto esse que a gente está vivendo, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses desafios, né? Os impactos das medidas que o governo vem tomando nos mais diversos negócios. Então, eu estava falando com o pessoal aqui que você é pós-doc em finanças, que você é professora de economia da pós-graduação da UFJF e também fundadora do Financeiramente Pleno, né? Que é um programa, pelo que eu entendi, um programa de acompanhamento e suporte bem completo para as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa turma, para a gente poder entender um pouco mais da sua história e de onde você veio. É isso. Eu estou na UFJF desde 2004, sou pós-doutora em finanças pela Universidade de Colúmbia, orientadora lá da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis e do Programa de Pós-Graduação em Economia. E desde 2018 nós temos esse programa de suporte emocional e financeiro. As pessoas, as famílias, elas têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro, né? E essa crise agora está mostrando para a gente, está sendo um bom exemplo da importância daquilo que a gente sempre comentou, né? De manter reserva de emergência, de ter um controle bem rigoroso das finanças, de saber exatamente para onde vai o dinheiro, chamados gastos invisíveis não podem aparecer. E agora está sendo um bom momento de testar tudo aquilo que a gente já sabia que funcionava, mas a maioria dos brasileiros ainda não, né? Então, é o que estamos vivendo hoje. Legal, legal. Primeiro ponto que a gente quer trazer para cá, essas são as medidas, né? As notícias que vêm sondando aí o nosso ambiente. Primeiro, uma coisa que me deixou bastante curioso, foi assim que essa pandemia foi instaurada, né? O governo entrou com uma parada de acabar com as regras da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, abrir um pouco as brechas para poder gastar com o bem entender. E aí a gente já sabe do nosso cenário, o país e como as coisas funcionam aqui, a gente já fica com o pé atrás pensando, pô, agora que eles vão torrar dinheiro sem necessidade de licitação ou qualquer coisa assim, como você enxerga essa liberação dessa lei de responsabilidade fiscal? É, Tiago, é verdade. Com toda aquela dificuldade de aprovação da reforma da Previdência, o governo ia economizar 800 bilhões de reais em 10 anos. Só nesse mês ele já colocou à disposição 500 bilhões. Então, veja bem, é quase, não é quase, né? Mas é um valor bem próximo, é 60% daquele valor que seria economizado em 10 anos. E para que ele conseguisse colocar esse volume todo de dinheiro na economia, ele teve que sim flexibilizar a questão dos gastos, a questão da responsabilidade fiscal, né? Então, pelo cenário emergencial, agora nós temos a possibilidade, sim, de contratar sem licitação, de injetar recursos na economia, de fazer emissão de título público para financiar isso. Então, as pessoas estão perguntando muito de onde vai vir esse dinheiro. Só tem dois jeitos do dinheiro chegar no caixa do governo. A primeira é por impostos. Mas para que haja impostos, a economia tem que estar bem ativa, né? Porque o imposto, ele vem do consumo e da renda. Se o consumo e a renda estão baixos, muito provavelmente os impostos também estarão. Tem uma terceira via que são as propriedades, mas essa a gente ainda não está usando no Brasil, né? As grandes fortunas, os dividendos, as remessas das empresas para as pessoas na forma de patrimônio. Essa ainda não é tão relevante. Consumo e renda são as arrecadações mais importantes. E para isso a economia tem que estar forte. A segunda forma é a emissão de título público. Então, o governo rola a dívida. Ele vende título, arrecada dinheiro, e financia saúde, educação, emergência. Muito provavelmente é essa que vai ser adotada para financiar esses 500 bi. Então, a gente precisa de investidores. A gente precisa de pessoas com reserva financeira para comprar esses títulos públicos. Ou no Brasil ou no mundo. E aí você tem razão. A gente não sabe, não dá para prever isso. A gente só espera que a transparência, a fiscalização da população sejam eficazes para coibir as práticas abusivas. Já fui diretora da fundação da UFJF, a FADEP. E é um mecanismo naturalmente empregado. Em época de emergência, não dá para fazer licitação porque você precisa do bem imediatamente. Só que aí também abre espaço para abusos. Então, é a população que vai fiscalizar isso e os portais de transparência. Legal. E isso tende a gerar um rombo no médio e longo prazo? Porque houve toda aquela comemoração para a gente conquistar aquela economia com a reforma que foi instaurada. E, de repente, agora, a gente entra em um cenário de calamidade e que toda aquela economia premissada deixa de ter. Porque qual vai ser o rombo disso no médio e longo prazo? Tem como a gente mensurar isso? Tem. Mas é exatamente o que eu te falei. Iamos economizar 800 bi e agora vamos gastar 500 bi. Mas o mundo inteiro está nesse processo. E, na verdade, é para isso que funciona o Estado. Você não pode ter um país de dimensões continentais como o Brasil, com o Norte e o Nordeste precisando de recursos e o governo tendo uma política mínima de gasto público. Então, o Estado funciona nessa época. Ele é o emprestador de última instância. Ele é o salvador da pátria. Ele é aquele que ajuda o vulnerável, que investe onde o mercado não tem interesse em investir. Então, a gente tinha até então, desde o primeiro governo Fernando Henrique, uma discussão neoliberal, de que deveríamos deixar o mercado agir. Então, privatizações, Estado mínimo, o negaço público controlado, responsabilidade fiscal. Tudo isso faz parte de um pacote neoliberal, que tem toda a razão de existir em condições normais de temperatura e pressão. Mas quando vem a crise, Kenney já ensinou isso muito bem para a gente, na época da Grande Depressão de 1929, quando vem a crise, é só o governo. Não adianta você esperar que empresas, que grandes grupos econômicos se posicionem, porque eles podem até agir, mas eles não têm obrigação de, e nada os impelha a isso, exceto querer ligar o seu nome a uma ação social. Então, alguns grandes grupos empresariais têm feito isso, mas não é obrigação deles, isso é obrigação do Estado, do governo, federal, estadual, municipal. Legal. E aí, é o que eu estou te dizendo, as pessoas precisam comprar título público. Se elas não comprarem título público, o outro mecanismo que o governo tem para fechar esse rombo é emitir dinheiro. O governo tem a máquina, na casa da moeda, ele pode ir lá imprimir cédulas. E vai acontecer como na Segunda Guerra Mundial, a gente vai levar um carrinho de mão de reais para comprar um pacote de pão. E colocar muito dinheiro na economia gera o que a gente chama de inflação ou imposto inflacionário. É um imposto chamado de regressivo, porque ele prejudica quem tem menos renda. Os impostos progressivos é o seguinte, você tem mais dinheiro, você paga mais imposto, ótimo. O imposto regressivo é assim, quanto mais dinheiro você tem, menos você paga. E por que o rico paga menos inflação? Porque o rico pode investir. E todo o investimento no Brasil, ele rende inflação mais um pouquinho. O pobre, não. O pobre, ele tem um salário no início do mês, a única coisa que ele pode se proteger para evitar a inflação é encher a dispensa dele de comida. É, realmente é um cenário bem complexo, que cada peça que se mexe de um lado acaba descasando uma outra parte também, gerando uma consequência. Que muitas vezes, para nós leigos, a gente fica sem saber, porque esse ambiente macroeconômico, se assim pode se dizer, ele é bem complexo. A gente tem uma coisa que a gente aprende na aula 1 de economia, que é o fluxo circular da renda. O que é isso? É só as pessoas pararem um pouquinho para pensar de onde vem o dinheiro. Tudo começa com a família. A menor unidade econômica é a família. A gente precisa que os membros da família estejam empregados. Aí, ao estarem empregados, eles recebem salário das empresas que os empregam. Esse salário vai ser usado para comprar produtos e serviços da própria empresa ou de outras empresas. Ao receberem salário, e as empresas ao venderem, elas arrecadam impostos. Isso financia o governo. O governo junta esse dinheiro e investe em setores em que as empresas ainda não investiram. Por exemplo, saúde básica, educação básica, segurança pública, infraestrutura. Então, se você tirar uma das pecinhas desse jogo, ele quebra. É um dominó. Às vezes, dentro do próprio país, até a década de 80, a gente tinha as economias fechadas. Então, esse ciclo girava dentro do próprio país. Quando falta empresa, falta consumo dentro de um país, por exemplo, na Europa o consumo é baixo, porque a população é envelhecida. Nos países emergentes, Brasil, Sudeste Asiático, África, o consumo pode ser alto porque tem população. Então, as empresas de países que não têm consumo exportam para países que têm alto consumo e baixa produção. E aí, as pessoas ricas desses países mandam dinheiro para cá para financiar o governo comprando os títulos públicos. Então, é a mesma roda, só que ela girando em uma escala global, uma escala mundial. Mas, se quebrar uma peça dessa roda, todo mundo vai sofrer. É o que eu tenho dito. O problema da diarista é o nosso problema, porque a diarista, não tendo renda e não consumindo, ela quebra uma empresa. Eventualmente, ela vai quebrar uma empresa onde o pai de uma família de classe média trabalha. E aí, ela vai desempregar aquele pai. Os dois, não recolhendo impostos, eles podem quebrar o governo. Então, o problema de um numa economia é o problema de todos. É, e agora, hoje saiu uma informação que o governo vai liberar o auxílio de 600 reais a partir de quinta-feira. Então, o governo vai fazer uma injeção de capital para poder auxiliar os trabalhadores informais, de forma geral. Como você enxerga o reflexo dessa injeção de capital? Vai chegar um pouco dentro dessa parte de tendência de aumentar a inflação ou alguma coisa assim? Isso que está, essa nova política que o governo está adotando? Eu queria deixar claro que, do ponto de vista econômico, a gente está seguindo a cartilha à risca. E é uma coisa muito boa, porque até então a gente vinha numa cartilha neoliberal, isso era ótimo. De fato, o governo é péssimo gestor, então, privatização faz sentido. Não adiantava falar assim, privatiza tudo para pagar a dívida, porque se a gente vendesse tudo que o governo tinha, só dava para pagar um sexto da dívida. Então, não é por isso que a gente privatiza. A gente privatiza porque o governo é péssimo gestor, ele é bom fiscalizador. Então, o governo é um cara que fiscaliza e que, quando falta uma peça importante, ele entra. Esse é o papel do governo. E ele está fazendo isso bem agora, dentro do... Se a gente tirar um pouco a parte de briga política, briga ideológica, a gente está seguindo uma cartilha legal, sabe? E também é outra coisa, adotar medidas no meio de um furacão, está faltando coisa ainda, é claro que está. Por exemplo, a gente queria que as estradas estivessem mais mapeadas e algum comércio funcionando para alimentar o nosso fluxo, porque 60% de tudo que a gente consome no país roda e moda o rodoviário. Então, as rodovias não podem parar. A gente gostaria que os Estados Unidos não tivessem brecado a nossa importação de respiradores. Enfim, a gente tem problemas econômicos, mas dentro do limite, do possível, a gente tem feito coisas legais. E essa questão de jogar o dinheiro, 600 reais, na economia, é o que a gente chama de política do helicóptero, né? Por que o Bolsa Família é um programa que é aplaudido no mundo inteiro? Ele tem problemas? Tem. Mas ele é aplaudido no mundo inteiro, porque quando você tem uma população muito carente, muito empobrecida, o governo tem que chegar e jogar dinheiro do helicóptero, sem se preocupar muito em quem está recebendo esse dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro pouco que vai para a população de baixa renda, ele vira consumo imediato. O pobre não investe na poupança, o pobre não compra título público, o pobre vai para o supermercado e compra a mercadoria, compra a cesta básica, e isso gira a economia. Então, fiscalizar programas desse tipo custa mais caro do que o benefício que eles geram em termos de consumo e renda. Portanto, é uma política eficaz, sim. E como é que o governo vai rolar isso? Ele vai emitir título público para fechar esse rombo de 500 bi e o rico vai comprar esse título público. Por quê? A nossa taxa de juros hoje é 3,75. É baixa? É? Tem um monte de gente reclamando? Pô, meu fundo DI está caindo. Tá. Só que se você comparar com os Estados Unidos, com o Japão, com a Europa, a taxa é zero. Então, é melhor ganhar 3,75 do que ganhar zero. Isso vai gerar inflação? Como eu te disse, o governo pode recolher imposto, não está tendo agora no momento. Pode vender título, eu acho que vai ter demanda, porque a nossa taxa é baixa, mas ainda é uma das maiores do mundo, por incrível que pareça. O terceiro seria emitir dinheiro na casa da moeda. Ele vai deixar isso para o fim. Isso não deve ser usado. Pode ter alguma inflação pela via cambial, como na época de crise. A gente procura os portos seguros e os Estados Unidos ainda são um porto seguro. A China tem grande parte das suas reservas em dólar. Então, a China é uma grande economia, só que ela não tem uma moeda forte. Por quê? Porque ela investe no dólar. Então, ela ainda favorece o dólar com esse investimento. Nosso porto seguro é o dólar. Então, o dólar está subindo, o real está se desvalorizando. Isso favorece as nossas exportações, mas desfavorece as nossas importações. Então, quando a gente importar algum produto ou quando a gente usar combustível que tem preço em dólar, cotado em dólar, isso vai aumentar o custo interno. Então, a gente vai ter, sim, um repique da inflação, mas a partir de 2021 e ele é controlado. A gente não vai voltar àquele cenário de hiperinflação dos anos 80. a gente tem mecanismos econômicos bem eficientes para impedir isso. Legal. A gente tem visto aí nas redes sociais uma discussão muito forte, às vezes até descabida, em relação ao que é mais importante, vidas de pessoas ou a saúde da economia do país, que também influencia na vida das pessoas. Enfim, o objetivo aqui não é a gente conseguir entender o que é mais importante que um ou o outro, porque ambas as coisas têm importância super relevante, mas eu queria entender de uma pessoa especialista nessa parte econômica, qual que é a sua visão a respeito de todas essas movimentações que estão sendo feitas, desde as recomendações para o lockdown completo, blackout, assim, que nós estamos passando por esse processo de isolamento social e todas essas restrições que estão sendo impostas dentro de estabelecimentos para que não funcionem e todos esses cuidados que são cuidados que prezam pela saúde, mas muitas vezes são colocados ou entendidos como superestimados, embora seja muito complexo. Eu não estou querendo, inclusive, achar o dono da verdade porque eu acho que não tem, eu acho que o grande segredo é o caminho do meio entre essas soluções. Mas eu queria entender de você a sua percepção a respeito disso, como que esse lockdown está com o reflexo dele na economia e se economicamente haveria uma solução mais interessante, saudável, sem desmerecer o tão importante aspecto da saúde, da segurança pública. Sim. Olha, o brasileiro, a gente é um povo muito privilegiado, nós não participamos de nenhuma guerra mundial, a gente chegou na segunda guerra no finzinho só para recolher o fim da festa. Então, é muito difícil para nós entender o que é uma guerra. Os povos que já passaram por guerras, eles têm uma facilidade maior para entender isso. Tem gente que diz assim, Angela Merkel entendeu em alguns segundos, o Bolsonaro ainda não entendeu. Sim, é claro, porque se eu tentar explicar para um cego o que é o azul, eu vou ter muita dificuldade. E o brasileiro tem muita dificuldade de entender o que é uma situação de guerra, a gente só tem registro histórico para ajudar a gente nisso. Entre os técnicos, não tem essa dicotomia, a gente não discute lockdown versus progressão econômica, a FMI já disse, 2020 é um ano perdido, não é porque o Brasil está em lockdown, é porque o mundo está em lockdown. E numa economia globalizada, não adianta eu querer produzir porque o chinês não está comprando o tanto que ele comprava, a Europa não está comprando o tanto que ela comprava, as economias são integradas, então tem que ter não lockdown no mundo inteiro, então você tem que convencer o resto, tem que convencer os alemães antes de entrar no jogo de que, não, essa política está errada. Então vamos parar com isso porque isso é uma bobagem numa economia globalizada. Nós não conhecemos ainda todos os efeitos do vírus, tem cientistas, renomados, grandes equipes trabalhando nisso. Pode ser que eles descubram uma vacina em tempo recorde, lembrando que essas questões de saúde todas elas precisam de vários testes, primeiro em laboratório, depois em animais, depois em humanos. Tem medicamentos, por exemplo, que funcionam bem em laboratório e não funcionam bem em campo. São todas questões muito delicadas para a gente tratar aqui, por isso acho mesmo bom a gente nem entrar nessa seara. Mas é importante que a gente saiba que o mundo inteiro está debruçado nisso, a maior economia do mundo que ainda é americana, ela está debruçada nisso e não tem uma perspectiva. A gente está vendo aqui no Equador corpos empilhados na rua. Então, nós não sabemos, por não saber é que a gente está adotando a prevenção. E como eu disse, a base da economia, o nome economia, cuidar da casa, eco é casa, ecologia, ecossistema, economia. Portanto, se a gente matar as pessoas que são a base da economia, a gente vai ter uma recessão ainda mais brutal. por isso que você está ouvindo o Armínio Fraga, você está ouvindo o André Esteves do BTG Pactual, quer dizer, os grandes nomes até neoliberais que enfatizam o mercado dizendo, não matem as pessoas, a gente precisa delas para consumir, para trabalhar. Depois de guerras, os países que têm o capital humano mais preservado são os que saem mais rápido da guerra. Quando a gente começar a sair devagar, a gente vai perceber se vai ter um overchute na área de saúde ou não, se já foi suficiente. Mas a gente está indo muito bem até o momento e acho que a gente tem que manter esse sangue frio para passar por isso. Veja bem, Tiago, quando a coisa é muito grave, a gente tem uma brincadeira em finanças que diz assim, quando o seu problema, sua dívida é muito grande, o problema não é seu, é do seu credor. Entendi. E aí, eu estou dizendo para as pessoas isso, gente, renegocia, renegocia tudo. paga a sua diarista para ela não morrer de fome, mas aí você renegocia uma parte do seu aluguel, deixa de pagar a conta de luz e de água, porque quando voltar a concessionária provavelmente vai ter um programa. Em época de guerra, a gente tem esses programas emergenciais generalizados, e nós estamos vivendo uma guerra biológica. Legal, é isso que eu queria numa contribuição final com as pessoas que estão nos assistindo. Qual que é a sua recomendação para quem está passando por dificuldades, seja no âmbito financeiro pessoal ou no âmbito financeiro empresarial, nas dificuldades do dia a dia, gestão de caixa, pagamento de fornecedores, tem muitas pessoas com essas dificuldades. Qual que é a sua grande recomendação para as pessoas conseguirem passar por esse cenário com o menor transtorno possível? Tanto faz se é família, se é empresa ou se é governo. Dinheiro circula do mesmo jeito. Então, o que eu estou recomendando é não deixe de pagar pessoas. Toda vez que você vir uma pessoa para receber, pague ela primeiro. Pague o seu funcionário ou coloque o seu funcionário num programa do governo. As pessoas estão criticando essa questão do seguro-desemprego, o governo bancar o seguro-desemprego. Qual é a lógica do governo? A lógica do governo é eu vou manter o emprego, porque quando a gente sair dessa crise, a gente está com 12 milhões de desempregados. A gente espera que tenha 25 milhões, vai dobrar. Se eu tenho um emprego, é claro que eu quero preservar, mesmo que a minha renda caia. Os Estados Unidos estão com pedido recorde de seguro-desemprego, 3 milhões numa semana, 10 milhões na semana seguinte. Olha o que é isso, é uma coisa louca. Então, o governo quer preservar o emprego, mesmo que ele te pague um valor equivalente ao seguro-desemprego. mantenha isso, recebeu, que sejam 600 reais. O que você vai fazer com esse dinheiro? Comida e medicamento, se você não conseguir por doação, por cesta básica, por farmácia popular. O resto é resto, você vai renegociar, você vai deixar de pagar a água, você vai deixar de pagar a luz, você vai deixar de pagar o aluguel, se for necessário. Seja consciente e empurra o problema para frente, porque grandes empresas, elas vão ter fluxo de caixa, elas vão fazer a mesma coisa, elas vão pagar o funcionário e empurrar para frente. E vai chegar aonde? No governo. O governo é emprestador de última instância. Aí ele vai criar programas de socorro às empresas de utilidade pública, ele vai criar programas de socorro ao setor de turismo, companhias aéreas, porque o governo é o único cara que imprime dinheiro. E antes disso, ele ainda pode vender título público, coisa que eu, você, a sua empresa, a gente não pode fazer. Então vamos jogando esse problema para frente, sempre preservando pessoas, sempre pagando pessoas e cuidando de comprar o básico, que é alimentação e saúde. O resto, a gente vai ver depois, tá? A gente vai resolver tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Legal, Fernando. Muito obrigado, mais uma vez, pela aula na live aqui de hoje. Muito importante estar com pessoas experientes, maduras, que estão entendendo muito desse mercado para compartilhar aqui com a gente. e eu queria deixar aberto aqui para você falar um pouco mais sobre o financeiramente pleno e informar os seus locais de acesso para as pessoas que estão precisando de buscar algo a mais para que elas possam encontrar aí nos seus canais. É, eu estou com muita esperança de a gente sair dessa crise mais maduro do ponto de vista financeiro, sabe? Como a gente nunca tinha passado por dificuldade, a gente, eu tentava explicar para as pessoas a importância de uma reserva de emergência, mas é como se ela tivesse vivido sempre num país tropical e nunca precisado de um casaco de frio. Aí, de repente, vinha uma nevasca. Então, até então, era muito abstrato. Ai, para que isso? Eu não preciso disso. Agora, a gente está vendo a importância da reserva de emergência. A reserva de emergência é aquilo que te protege pelo menos por seis meses e em seis meses a gente já conseguiu uma luz no fim do túnel. Então, o programa financeiramente pleno, ele cuida da pessoa em qualquer nível que ela esteja. em geral, chegam para nós pessoas super endividadas ou endividadas, ainda conseguem pagar ou que não têm dívida, mas não conseguem fazer a reserva de emergência. Então, vamos entender que a gente tem que estar com tudo em dia, tem que estar com o mês todo pago e com a reserva de emergência protegida e com a aposentadora protegida. 80% do nosso sistema de previdência social paga até um salário mínimo. Você quer se aposentar com salário mínimo, Tiago? Eu não quero. Eu quero me aposentar com qualidade. Então, eu preciso fazer uma previdência à parte, uma previdência que não é a social, é a pessoal, é a minha. E é isso que o financeiramente pleno faz. Nós ficamos com as pessoas 18 meses. Por que 18 meses? Porque não se muda a cultura de um dia para o outro. E a pessoa tem dúvida, ela vai fazer uma compra, ela quer me ouvir. Ela vai fazer uma renegociação, ela quer me ouvir. Então, eu fico à disposição dela, eu e mais duas psicólogas, porque é muito difícil mudar a cultura sem um suporte psicológico. A família não contribui, os amigos não contribuem. Eu já cansei de ser chamada de mão de vaca pelos meus amigos. Porque eu sempre falo, se não está na minha planilha, eu não faço. A minha planilha é que dita a minha regra. E a minha planilha foi feita por mim no momento de racionalidade. Então, quando eu estou bebendo vinho, eu não mexo na planilha. Eu mexo na planilha a noite. É que eu vou ali. Né? Então, as psicólogas ajudam muito nisso, a dar esse suporte. Elas também ficam à disposição. Às vezes, a gente recebe ligação domingo à noite de gente que está brigando por causa de uma compra importante e quer um argumento técnico para convencer o parceiro. E a gente faz isso. Então, a gente funciona como uma terapia. nós fazemos nove sessões com a pessoa, mais três sessões de orientação a seguros e investimentos. Seguro também é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil e que protege muito. Veja que, nesse momento, a Caixa Seguradora e a Prudential, elas passaram a cobrir vítimas de corona, de Covid-19. Isso era um item excluído, mas a coisa é tão surreal que eles abriram exceção. Então, é o que eu digo. Em guerra, há exceções. A exceção é muito maior do que a regra. E a gente orienta as pessoas nessa contratação de seguros também. A Ana está falando aí, as psicólogas são ótimas. Eu também preciso delas, viu, Ana? Porque, às vezes, sou eu que estou assim. Gente, qual é a dificuldade de entender a matemática? É que não é a matemática, é o psicológico. Então, são 12 sessões de orientação direta, mais seis meses depois para tirar dúvida. e o pagamento é uma sessão por mês, como se fosse uma terapia. A gente faz... São 12 parcelas de R$150,00 para você ter esse suporte. A gente preferiu fazer um valor acessível, porque quanto mais brasileiros estiverem bem, mais o PIB brasileiro vai crescer. A gente precisa de cada pessoa saudável. E as pessoas saudáveis fazem o que é saudável. Isso permite também você atuar e atender pessoas no Brasil todo, agora, nesse modelo digital também, de interação e tudo mais. Exatamente. Exatamente. Então, o nosso Instagram é o Financeiramente Pleno. A gente também tem os nossos pessoais abertos, Fernanda Finotti, Renata Finotti, Luciana Moraes Cardoso. E a gente está lançando, nesse momento, a nossa plataforma. Veio num momento ótimo, porque a gente vai fazer todos os atendimentos online. A gente usa uma plataforma do Whereby, que, por enquanto, ainda não sofreu nenhum golpe, como o Zoom e tal. que ela é fechada, é fechada. O Whereby é bem boa. Eu já usei bastante aqui também na noite. Pois é. E daí a gente atende gente em qualquer lugar. Legal, Fernanda. Obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês aí no projeto de vocês. E precisando de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição aqui. Vai ser um prazer a gente fortalecer cada vez mais essa parceria. Eu que agradeço, Thiago. Boa sorte para nós todos. Valeu. Boa sorte para a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.